Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfishers, e vim trazer pra vocês mais um videozinho farofa, que é aquele vídeo de 12 livros pro ano, né, no caso 12 livros pra 2022. Esse é um vídeo que eu faço todos os anos, eu gosto bastante de fazer, normalmente eu tenho conseguido cumprir, sei lá, metade desses 12 livros, mas vamos ver se esse ano eu consigo cumprir mais do que isso. Então antes da gente começar o vídeo, já curta ele ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Você clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho ajuda muito no engajamento, ajuda muito com que o canal cresça. Uma outra forma de você me ajudar também é você comprar qualquer coisa na Amazon pelo meu link que tá sempre ali embaixo na descrição. Você não paga nada a mais comprando pelo meu link de associado e me ajuda muito porque eu ganho comissão. Uma outra forma de você me ajudar bastante é você ser membro aqui desse canal. Pra você se tornar membro é só você entrar nesse link que tem aqui na tela, que também tá ali embaixo na descrição pra você clicar. E o pessoal que apoia, que é membro do canal, me ajuda financeiramente aqui, ajuda a manter o meu conteúdo, né, também recebe algumas recompensas, né, tem grupinho exclusivo no Telegram, tem clube de leitura, né, com leitura conjunta mensal todo mês, enfim, tem vários benefícios bem legais e tem valores, assim, bem simbólicos, sabe, que você pode ajudar mensalmente mesmo com pouquinho e me ajuda demais, 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 faz toda a diferença pra mim. E por fim, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e também lá na Twitch. Eu faço lives na Twitch todos os dias, normalmente às tardes, né, das 14h até às 18h. Eu sempre faço quatro sprints de leitura por lá, quatro sprints de 45 minutos, então é sempre muito legal. A gente criou uma comunidade muito massa lá, a gente tá sempre conversando, rindo juntos, trocando ideias, sabe, é sempre muito, muito legal ler na companhia do pessoal. Então se você ainda não me segue, twitch.tv.luckfishers, me acompanhe lá nas lives. Gente, tá muito, muito calor aqui em Floripa, eu vou ficar suando esse vídeo inteiro, provavelmente, então não liguem aí pro meu suor escorrendo, vamos ligar pros livros, então bora lá pros 12 livros pra 2022. Já virou prática aqui nesse canal, todo ano, ter nas minhas metas algum livro da Cassandra Clare, então eu escolhi Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, que é o primeiro livro da trilogia que a gente chama da trilogia Malek, né, que são as Maldições Ancestrais, eu pretendo ler pelo menos o primeiro livro esse ano, só que pra isso eu tenho que ler alguns outros livros antes, eu tenho que terminar a trilogia dos Artifícios das Trevas e também ler O Fantasma no Mercado das Sombras. Então assim, gente, é pra ter meta? Então vamos ter meta! Essa trilogia aqui fala sobre Magnus e Alec, né, nosso casal maravilhoso, incrível, que eu amo tanto, e eu quero muito saber mais detalhes de como que foi essas férias deles aqui, durante lá aquele período dos Instrumentos Mortais, que foi mais ou menos lá na metade da série, quero muito saber como é que foi, eu tô bem empolgado, eu acho que vai ser um livro bem divertido, e quero também ler o restante da trilogia, né, se eu conseguir ler todos esse ano, vou ler todos esse ano. Outro que eu pretendo ler esse ano é um que tinha ficado pra minha tibiar de dezembro, só que eu acabei não conseguindo ler, que foi A Lógica Inexplicável da Minha Vida, que eu ganhei de presente do Gus. Eu não sei muito sobre o que se trata esse livro, mas é do mesmo autor de Aristóteles e Dante de Descobrinho e os Segredos do Universo, que é um livro que eu amei demais, um livro com temática LGBTQIA+, um livro que traz ali uma coisa mais poética na escrita, né, a escrita desse autor é maravilhosa, eu tô com muita saudade da escrita dele, espero que nesse livro aqui a gente tenha esse mesmo tom maravilhoso e reflexivo, eu acho que vai ser um livro bem fofinho, espero gostar bastante. E ele não é um livro muito grosso, né, então eu acho que vai ser tranquilo de ler, ele tem uma diagramação boa também, uma diagramação bem espaçada, enfim, tô empolgado pra essa leitura. O próximo livro da Meta é um livro que sai um pouquinho da minha zona de conforto, que é um livro mais voltado pro terror, que é Amigo Imaginário. Gente, esse livro aqui eu ganhei de presente da Duda, maravilhosa, e assim, ela não gostou muito do livro, mas eu tenho muita curiosidade em ler, espero gostar. Eu não li o outro livro do autor, né, eu não li as vantagens de ser invisível, mas eu quero ver aí como é que vai ser essa história, me chamou a atenção a sinopse, e é um calhamaço, gente, esse livro é gigantesco, dizem que o começo dele é muito bom e tal, vamos ver se esse começo me anima pra que eu consiga ler o livro mais rápido, de repente, fazendo algumas metas diárias, de repente eu faço algumas metas na Twitch, né, então quem não me segue lá, me sigam lá na Twitch pra gente ler juntos, eu, esse livro e qualquer outro, né. E bom, espero que seja massa e que eu me surpreenda com essa leitura. Gente, eu quero muito iniciar uma saga esse ano, que eu tô enrolando há muito tempo, eu comprei o box há muito tempo atrás dessa série, o box de cinco livros, que é a saga Acampamento Shadowfalls, e o primeiro livro é esse aqui, que é o Nascida Meia-Noite, todas as capas desses livros são metalizadas e tal, são umas capas meio estranhas, e ele é sobre um acampamento com seres sobrenaturais, eu acho que é uma coisa mistura de Percy Jackson com Rex Hall, sei lá, e eu tenho bastante curiosidade em ler, dizem que é bem legal, já ouvi falar muito bem, e gente, o box nem existe mais pra vender, esses livros estão difíceis de achar agora, e eu preciso ler, né, porque eu comprei há tantos anos atrás, fiz vídeo aqui falando sobre o box, mostrando o box pro pessoal, e acabei nunca lendo, então, gente, desse ano não pode passar. Vocês querem mais livros que estão mofando na minha estante? Temos aqui a saga Hush Hush, com o primeiro livro Sussurro, é uma série de quatro livros, e eu quero muito ler há muito tempo, minha mãe gosta muito dessa série, ela leu há muito tempo atrás, é uma série sobre anjos caídos, só que eu não sei qual tom que ela tem, dizem que a protagonista é meio chata, meio complicada, assim, mas eu espero gostar, os livros são todos fininhos, assim, eles têm, eu acho que uma média de 300 páginas, deixa eu ver aqui, é, uma média de, é, esse aqui tem 250 páginas, 258, então eu acho que vai ser tranquilinho de ler, eu acho que é um tipo de leitura leve também, que eu tô precisando ultimamente, eu acho que, eu espero gostar, assim, eu realmente espero gostar, eu gosto muito de mitologia de anjos e tal, e eu gosto muito de romances sobrenaturais também, então eu espero gostar. E pra finalizar aí o que tá mofando na estante, gente, eu pretendo, finalmente, começar a saga da Maldição do Tigre, que também é um romance sobrenatural, que tem toda essa parte da Índia e tudo mais, essa coisa da cultura de lá, e dizem que essa protagonista aqui também é uma outra protagonista que é muito suportável, que ela é muito chata, que ninguém consegue aguentar ela, mas eu acho que eu posso gostar, porque dizem que a mitologia do livro é realmente muito boa. Falam também que a autora é extremamente criativa, né, dentro dessa mitologia que ela criou, que só aparece que romance, não é ela muito legal, mas também é um romance sobrenatural ali, eu espero realmente gostar, todas as capas eu acho muito lindas, e eu quero ler muito tempo, eu não sei se eu vou ler alguns dos outros livros da autora, vai depender do que eu vou achar desse daqui, eu li já dela, A Chama de Amber, que inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, que é um livro único de fantasia que se passa no Halloween, e eu amei muito, espero gostar, espero gostar da escrita dela aqui também, e alguém aí que tá assistindo esse vídeo já leu Maldição do Tigre, vocês gostam? Me conta aí nos comentários. Ano passado eu fiz uma meta pessoal de terminar a série da Academia de Vampiros, e aí agora eu tô lendo o spin-off da série, que também tem seis livros, assim como a série principal de Academia de Vampiros, mais uma vez falar pra vocês, eu tô falando isso em vários vídeos já, que tem um vídeo falando sobre a Academia de Vampiros aqui, e sobre também a série de TV, né, vai ter uma adaptação de TV, vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir depois, e eu vou ler então, eu tô lendo atualmente o quarto livro do spin-off, que é Bloodlines, e eu pretendo ler o quinto livro, esse ano, que é o Sombras Prateadas, e depois ler o sexto livro, que é o Círculo Rubi, né, pra finalizar aí essa série, pra finalizar esse spin-off, e trazer um vídeo pra vocês sobre esse spin-off. Mas eu já adianto que eu tô gostando mais do spin-off do que da série principal lá de Academia de Vampiros. Nesse spin-off aqui, o foco é outro, o foco são os alquimistas, não tanto os vampiros, e tem romances ali proibidos e tal, só que os livros são muito engraçados, a autora, ela tem um domínio de escrita maravilhoso, e assim, gente, eu sempre vou confletar a Rochelle Mead, porque ela é uma autora muito incrível, sério, a escrita dela é maravilhosa, eu recomendo pra todo mundo ler livros dela, porque é muito gostoso de ler, sabe, você passa o tempo, assim, super rapidinho lendo esses livros, a leitura é realmente gostosa, sabe, parece aquela sua novelinha diária, ler qualquer livro dessa autora. O próximo livro dos 12, que eu pretendo ler em 2022, é o primeiro da Trilogia do Reino, que assim, é um livro bem antigo, né, uma trilogia bem antiga, que ela foi lançada no Brasil em 2012, então pra vocês verem como é antiga. Só que eu consegui comprar só recentemente, então não tá mofando na minha estante, é novidade na minha estante, e eu tô falando da Trilogia do Falso Príncipe. Eu quero muito ler essa trilogia, eu acho que eu vou gostar bastante, é uma trilogia de fantasia, só isso que eu sei. Eu não sei mais nada, gente, dessa trilogia, nada, nada. O segundo livro dá pra chegar, porque eu comprei os três na Amazon, só que cada um tava com prazo de entrega muito diferente e muito bizarros, por causa do fim de ano e tudo mais. E eu acho essa capa muito linda, a capa dos outros livros também, eu acho elas bem bonitas. E assim, é um livro de alta fantasia, né? Alta fantasia é meu gênero favorito, gente. Fantasia é, assim, a minha zona de conforto, é a minha casa, sabe? Então eu espero realmente gostar. Alguém já leu esses livros? Quem é mais antigo aí, que conhece o Booktube há mais tempo, né, já é leitor há alguns anos aí, talvez conheça, talvez tenha visto o hype que fez essa trilogia aqui no passado. Vocês conhecem? Comenta ali embaixo. Gente, esse ano também eu preciso ler Vingança, que é a continuação de vilão da Victoria Schwab. Eu amei vilão quando eu li. É uma história de personagens que têm poderes, né, quando eles passam por EQMs, que são aquelas experiências de quase morte, eles acabam desenvolvendo alguns poderes. E o final do primeiro livro teve um cliffhanger enorme, assim, então eu fiquei curiosíssimo pra continuar, assim, pra continuar lendo, sabe? Pra saber o que vai acontecer com esses personagens. E dizem também que a autora trouxe um tipo de representatividade aqui que eu não vejo muito em livros, que na verdade eu nunca li nenhum livro que é um personagem assexual. Então eu quero muito ver como a autora trabalhou isso aqui, né, como ela trouxe esse tipo de representatividade pra esse livro, porque é uma história que parece que não tem espaço pra tantos detalhezinhos, assim, porque aqui tem muito atrito, assim, entre os personagens, sabe? Os personagens estão, assim, sempre em vários tipos de conflito ali, estão em lutas ali, batalhas urbanas, sabe? Tem uma loucura, assim, com esses personagens, com esses poderes. Então eu quero ver como que a autora conseguiu encaixar isso dentro dessa história, espero que ela tenha conseguido desenvolver bem. É um livro grande, né, espero que tenha bastante desenvolvimento dos personagens, que eles tiveram uma pincelada no primeiro livro, mas ainda assim no primeiro livro a gente conseguiu conhecer até bem eles, né? Tiveram alguns personagens que a gente conseguiu odiar bastante, assim, deu certo. Vamos ver como é que vai ser aqui nesse segundo livro. Eu tenho bastante expectativa pra vingança, eu espero muito gostar. Outro dos 12 livros que eu quero ler é Biblioteca da Meia-Noite, que é do Matt Hegel, mesmo autor de Observações sobre um Planeta Nervoso, que é um livro que eu fiz um vlog de leitura aqui no canal, vou deixar aí em cima nos cards pra quem quiser assistir no final do vídeo. E esse livro aqui eu ganhei de presente do Fê, meu amigo incrível. E eu quero muito ler, falam muito bem desse livro, gente, eu tenho muita, muita curiosidade nesse livro. Diferente do Observações sobre um Planeta Nervoso, esse aqui é um livro de ficção, não é de não-ficção como o outro, só que o autor também traz aqui e trabalha nesse livro situações relacionadas à saúde mental e tudo mais, e aqui parece que a protagonista vai ter novas e novas chances de fazer coisas que ela não queria ter feito de tal jeito na vida, né? De mudar as escolhas dela e ver onde queriam levar essas escolhas e tal. Ela é uma protagonista que ela tá frustrada com a vida, enfim. Eu acho que vai ser um tipo de livro que eu vou gostar bastante, que eu vou conseguir trazer bastante reflexões, assim, e eu também pretendo fazer um vídeo dele aqui no canal. E o penúltimo desses 12 livros pra 2022 que eu quero ler é Lendários, que é o primeiro livro de uma duologia, se eu não me engano. Eu ganhei esse livro de presente da Pathy, da Patrícia Lima. Vou deixar o link do canal dela ali em cima pra vocês conhecerem, caso alguém não conheça, né? O que eu acho meio difícil porque a Pathy é maravilhosa e todo mundo deve acompanhar ela. E a Pathy amou esse livro, ela deu cinco estrelas, ela favoritou, e eu espero gostar muito desse livro também. Ele traz magia no meio da faculdade, lá, coisa dos cavaleiros da távola redonda, coisas relacionadas ao rei Arthur, assim, então eu realmente espero muito gostar. A Pathy disse que as coisas relacionadas à fantasia aqui, que a mitologia que a autora traz, explicações da fantasia, os significados de cada coisa dentro da história que são muito legais, que ela surpreendeu muito com isso, por ser uma fantasia realmente muito rica, né? Pelo que eu entendi, é uma fantasia urbana, né? Já que se passa com faculdade, sociedades secretas e tal. E eu tô muito empolgado por esse livro, gente. Sério, vocês não têm noção. Ele também é um livro bem grande, eu acho que ele deve ter o quê? 500 páginas, eu acho? É, 578, ó, quase 600 páginas. Então, assim, gente, é um livro bem grande e eu realmente espero muito conseguir ler ele esse ano e espero que a editora lance o segundo logo, porque daí eu já leio tudo uma tacada só. O último livro dessa lista dos 12 pra 2022 é O Pássaro e a Serpente, que eu ganhei da Isa, do Resenhei. Quem não conhece o canal dela ainda, gente, por favor, vão ali conhecer. A Isa é uma fofa, uma maravilhosa. É uma amiga incrível que no ano retrasado ela já me deu presente de aniversário, no ano passado também me deu presente de novo e eu tenho bastante curiosidade de ler essa trilogia aqui. A única coisa que eu sei é que ela é uma trilogia que trata de bruxas e é de fantasia, não sei mais nada. O segundo livro já lançou também, que é Sangue Mel, se eu não me engano. Eu pretendo ler ele já no começo desse ano, ali pra, sei lá, fevereiro, março, por aí. Eu tô, assim, com muita vontade de ler fantasia, sabe? Espero que seja mais uma fantasia boa e que eu tô com saudade de ler boas fantasias. Acho que desde, sei lá, Trono de Vidro eu não leio fantasias assim que eu acho realmente incríveis que me pegam de jeito, sabe? E pra esse aqui eu tenho bastante curiosidade e essa capa é linda, né, gente? Essa capa é muito maravilhosa. Então, gente, esses são os meus 12 livros pra 2022. Tem bastante coisa diferente aqui, né? A maioria é fantasia, mas tem os outros livros mais diferentes, né? Mas em sua maioria é fantasia, então é o que vocês podem esperar aqui do canal, né? Mais vídeos sobre livros de fantasia, mas também de outros gêneros, né? Esse ano também eu quero ler mais clássicos. Quem sabe eu faça aí um vídeo de uma quantidade de clássicos pra esse ano? Vamos ver, vamos ver se vai sair esse vídeo. Me segue lá nas redes sociais, gente, Twitter, Instagram, TikTok e na Twitch. Na Twitch eu vou fazer live lendo todos esses livros, então vocês vão poder acompanhar lá ao vivo, em tempo real, todas as minhas reações, todas as minhas opiniões lendo esses livros, dessa minha meta, né? De 12 livros pra 2022. E a gente tem uma interação super legal por lá, né? E não esqueça também, se quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionei aqui, comprar lá na Amazon, você pode utilizar meu link que fica sempre ali embaixo na descrição. E utilizando esse link você me ajuda muito porque eu ganho comissão. Também se torne um membro desse canal, né? Apoie o meu projeto, vão lá conhecer esse link que tá aqui na tela e também ali embaixo na descrição do vídeo. Antes disso aí, não esqueça, por favor, de clicar em gostei, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo pra ajudar aqui com o engajamento do canal e com que esse canal cresça cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri